Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre Android, tá? Vou começar, aproveitar que eu tô com esse telefonezinho aqui, isso é um Galaxy S7, normal, tá? Não é um Edge não. Vou aproveitar pra fazer alguns vídeos sobre ele, sobre Android, sobre personalização. Então, primeiro, vocês já estão vendo aí, né, que tá meio diferenciada essa minha home aqui, é esse aplicativo de launcher, que eu achei muito legal e interessante, porque ele realmente modifica a cara do Android, e, na verdade, me traz aqui, pelo menos eu achei, assim, de usar um pouco, algumas praticidades pro dia a dia. Eu vou mostrar primeiro o que é a launcher, porque a instalação, bastante gente já sabe como funciona, não é tão difícil, é rapidinho, então você vê o que é a launcher, se você gostou, e depois a gente vai partir pra instalação, tá? Primeira coisa, bom, eu tô com, dentro dessa launcher, tem skins, né, temas pra você colocar e usar se você quiser, o tema que eu tô usando, se não me engano, é o padrão, mas é o tema do Windows 10, beleza? Então você pode vir aqui no menu iniciar, nos nossos aplicativos todos estão aqui, então seria o nosso menu, né, aquele menu do Android mostra que os aplicativos ficou desse jeito, com o menu iniciar, isso aqui do lado, você pode selecionar o que que você quer, tá? Eu não me lembro ao certo o que que eu coloquei, o que que eu citei aqui, mas você pode escolher, os aplicativos recentes, ou favoritos, ou alguma coisa assim, você pode colocar o que você quer, eu não lembro o que eu pus, mas o que pode, pode. É, aqui embaixo é a propaganda, né, esse Play and Explore aqui, desse carrinho aqui, tá? É a propaganda, né? Aqui no cantinho, nós temos aqui uma lupinha pra pesquisar, a nossa pasta aqui que vai abrir nosso gênero de arquivos, eu já volto nele rapidinho, pessoal. A configuração, essa configuração é do launcher, tá? Não é do Android, do sistema, do sistema depois já abriu a configuração, você tem aqui, ó, System Settings, e você vai ter a nossa configuração normal, beleza? É, e aqui é como as configurações do aplicativo, também volto nele lá já já. E aqui o powerzinho, é, pra você fechar o launcher, caso você realmente queira fechar e voltar pro launcher original que vem no seu telefone, tá? Embaixo alguns aplicativos, como esse Cortana aqui, era pra funcionar, mas não tá funcionando, era pra ser uma pesquisa e tal, você pode, pode pesquisar por algo, vamos ver aqui, você pode pesquisar por algo, vai pesquisar na internet pra você, telefone, o cartão de telefone não vai mudar, ele vai ficar com o original, e o Chrome aqui, é o Chrome que já vem instalado no próprio Android. Isso aqui são os aplicativos recentes, tá? Fora aberto recentemente, seriam, no caso, essa mesma coisa aqui. Mais pro canto, a nossa agenda de telefone, clica na pessoinha ali, no bonequinho ali, nós temos nossa agenda aqui. E aqui, aquelas toggles rápidas, aquelas configurações rápidas que a gente pode configurar, ligar, desligar, Wi-Fi, Bluetooth, etc. No caso aqui, eu não acho que ele permite, ah, permite, Wi-Fi permite, desligar e ligar daqui direto. O Bluetooth, você clicou ele, já vai abrir direto aqui o Bluetooth, não te deixa só ligar e desligar. O volume, se você clicar, ele vai abrir ali em cima pra você usar, tá normal. Bateria e tal, vai abrir o aplicativo bateria, e mostra a porcentagem, e por aí vai. Aqui é a rede celular, tá? Tá dando pau aqui, porque eu tô sem chip nesse celular. Aqui o nosso calendário, e aqui nossas notificações, beleza? Aqui as notificações que ficam aqui em cima, elas estão aqui também, beleza? Sim, nós temos as duas ainda, eu posso usar a tanto antiga quanto essa, mas eu não achei maneira de usar aqueles aplicativos antigos, tá? Aquele menu antigo de aplicativo, beleza? Temos aqui o Clima, ele já vem com esse widget aqui, da hora, data e tudo mais, esse Google por pesquisa. A gente até pode mudar de lugar aqui as coisas, tá? Não tem problema algum não, e é bem mais livre que aquele Android que tem aquela grade, né? Só que eu, sei lá, eu simplesmente achei legal do jeito que ele veio aqui, ele no cantinho ali e tudo mais. Esse Google aqui até removeria ele pra ficar mais limpo a tela ou com menos coisa, porque eu não uso tanto, mas deixei aí pra vocês verem já de princípio como é que é. Bom, vamos voltar lá. Nós temos aqui sim o explorador de arquivos, tá? É só um skin também, então você pode vir aqui, né? Esse computador, você vai mostrar aqui, no caso C e o D, seria o celular, o próprio celular e o D, o cartão de memória, o cartão SD. Aqui em Network ele tem a opção de você usar um FTP ou achar alguma coisa na rede, só que eu não acho que vai achar, não tem nada ligado na rede, não sei o que é isso aqui, pessoal, deve ser alguma máquina que eu tenha alguma coisa assim. Bom, eu acesso rápido aqui, deixa eu ver o que que é. Ele não funciona, ele simplesmente fecha, tá? Bom, certas coisas aqui realmente não funcionam muito bem, por exemplo, o desktop aqui, eu acho que ele é só pra mostrar isso mesmo, pelo jeito. A pasta de downloads que nós temos, a pasta de documentos, realmente não tem nada nessa parte de documentos, o Android pouco usa ela, e a pasta pictures, tá? O problema também é o seguinte, se a gente vier aqui no C2 pontos, ele costuma usar o Android, a pasta DC e M, para pôr a câmera, as coisas que você salva, e não a pasta pictures, que ela sempre existiu também, mas quase não é utilizada. Beleza? Eu acho que, bom, de aplicativo que ele tem, é o único, tem aqui também o que veio no próprio celular Samsung, eu não tirei, continua aqui, também acho que não tem como tirar. clicando no Dispc aqui em cima, você vai abrir o mesmo gerenciador, e em Users também, tudo atalha para a mesma coisa, eu acho que eu só coloco aqui mais, para ficar bonitinho, para completar o tema. O Recycle Bin, eu não sei se essa lixeira realmente funciona, nem onde ela pode estar, dentro dos arquivos aqui, eu não cheguei a procurar também, para falar a verdade, mas enfim, aqui nós temos os temas, que eles tem para download, por exemplo, pode vir popular aqui, nós temos o Windows 10, temos o Windows 7, temos alguns modelos celular, de versão de Android, S10, S9, Pixel 3, Windows XP, então tem bastante tema, já tem temas mais diferenciados, e coisa e tal, eu achei super legal, porque é bastante, vamos dizer assim, prático, a agenda está aqui, a notificação está aqui, um calendário rapidinho, está aqui, você tem seus togles, sempre perto do seu dedo, como é a parte de baixo do celular, sempre perto do seu polegar, você não tem que atravessar o telefone, para ir lá em cima, fazer alguma coisa, a instalação, é extremamente simples, é só a gente vir aqui, no Play Store, ele chama Computer Launcher, então a gente pode, Computer Launcher, ele aqui é o primeiro que apareceu, a gente pode vir aqui, mandar instalar, ele vai instalar, vai pedir algumas, inclusive, essa que está resalecendo aqui, é o telefone que eu estou usando, é a conta que eu estou usando, a minha review, ele vai pedir, algumas premissões, você tem que conceder, quase todas, quase não, todas elas, porque, se não, não funciona, e por último, aqui em configuração, você tem aqui, o Lock Screen, eu deixei usando, essa aqui do Windows 10, você pode escolher outras aqui, eu acho que tem opções de download, outras opções, outras skins, para você colocar no Lock Screen, só que eu não posso mostrar para vocês, porque se eu bloquear a tela, esse programa para de gravar, acontece o seguinte, o aconselhável, se quiser usar essa Lock Screen, aqui bonitinha, diferenciada, é você desativar, todo e qualquer tipo, de bloqueio de tela, do seu próprio Android, deixar só ele gerenciar, porque no meu caso, como eu não desativei ainda, a digital, eu tenho dois desbloqueios, dois desbloqueios digital, depois ele vai mostrar, esse Lock Screen aqui, que eu configurei, eu queria mostrar para vocês, mas gravando na tela, não é possível, eu vou tentar, mas enfim, mas está aí, o aplicativo, achei super legal, super prático de se usar, é mais para quem tem telefone grande, costuma estar mexendo com ele, com muita frequência, com uma mão só, e eu não notei, que ficou muito mais pesado não, ele é realmente, um pouquinho mais demorado, mas podem ser as animações, pode ser uma impressão minha, já que eu tenho um S9, e uso ele no meu dia a dia, pode ser que essa impressão, está devagar, é do próprio S7, que é mais devagar, eu não notei nenhum, engasgado, nenhum problema, disso aqui não, o único defeito, desse aplicativo aqui, é simples, é a quantidade de propaganda, que ele tem, eu não cheguei a ver, se eles tem, um launcher pro, desse aqui, não, não tem, está vendo, então, ou seja, os caras em vez de te dar a opção, de pagar, para não ter propaganda, eles preferem ficar te enfiando propaganda, é meio que uma imbecilidade, na minha opinião, deixa o usuário escolher, se ele quer pagar, que mal tem, mas é isso aí, ele vai mostrar propaganda, de vez em quando, para vocês, quando você usar o aplicativo deles, aqui e tal, eu não sei, se é baseado em tempo, mas, bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido isso aí, deem uma olhadinha aqui, na personalização, tem bastante coisa legal, para vocês verem aqui, eu não vou passar por, todas e qualquer, opções que a gente tem aqui, porque é bastante coisa, você pode modificar muita coisa, mas, eu achei bastante interessante, bastante interessante, essa launcher aqui, porque ela é realmente, bem diferente, você pode personalizar, bastante, inclusive, ela deve ficar, muito melhor, em um tablet, aquele tablet que você tem aí, já antigo, está cansado dele, quer dar uma revitalizada aí, mostrar para os comparsos, para os companheiros, para os amigos aí, que conseguiu fazer, um bagulho diferente, talvez a gente acredite, que você conseguiu, pôr um tipo de versão, de um Windows aí, qualquer no seu Android, bom galera, é isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho, de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.